Olá, Insiders! Sejam muito bem-vindos a mais um InsiderCast. No Brasil, desde 1999, a lei de cotas obriga as companhias com mais de 100 empregados a destinar parte das vagas a pessoas com deficiência, ou seja, no mínimo, de 2% a 5% dos postos, dependendo do quadro total. Apesar disso, o cenário é bastante complicado e o desemprego, infelizmente, é comum para as pessoas com deficiência, que representam cerca de 25% da população. Nesse InsiderCast, nós vamos falar deste cenário e, claro, também das oportunidades. Para isso, a gente recebe hoje aqui a Marília Tocalino. Ela está na Bayer há 10 anos, é deficiente visual e hoje é coordenadora da iniciativa Bayer Educação para a hashtag Vida Melhor e especialista em diversidade e inclusão. Ma, primeiramente, este bom humor, estes belos olhos azuis, esta mulher linda, maravilhosa, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Obrigada, obrigada, Ba, obrigada, meninos. É um prazer estar aqui e bom dia, boa noite, boa tarde para os Insiders. Mar, para a gente começar o nosso papo, eu já queria te fazer uma pergunta. Você diz que tem três grandes paixões, a comunicação, a moda e as pessoas. Como esses três amores moldaram a sua profissão e como você se tornou hoje essa profissional atuante na Bayer, na multinacional onde você atua? Legal. Quando eu falo dessas três paixões, a gente já está falando de diversidade aí, né? A gente já está abrindo o horizonte para entender que diversidade não são só marcadores como a gente está acostumada a ver. Diversidade é diversidade de pensamentos. E a paixão pela moda, a paixão por comunicação e a paixão que permeia tudo isso, que atravessa tudo isso, que é por pessoas, foi trilhando mesmo. Elas foram trilhando o meu caminho profissional. Então, eu sou uma pessoa formada em moda, sou apaixonada pela área. Hoje, trabalho com moda muito mais como hobby, mas entender que, no fundo, moda também se trata de comunicação e comunicação se trata de pessoas foi o grande divisor de águas para eu conseguir construir o meu perfil profissional hoje. Mas, eu tenho que confessar uma coisa logo de saída aqui, já na abertura desse Insider Cash, eu também gosto muito de moda. Eu acho que se eu não tivesse me formado em rádio e TV, talvez eu não teria ido por essa vertente. Mas, e adorei, aliás, sua definição de que moda também é comunicação. Aliás, falando em comunicação, vou chamar aqui mais duas pessoas apaixonadas por comunicação. Primeiramente, lógico que eu estou falando deles, né? Nossos meninos do Insider Cash, mas, primeiramente, vou chamar ele o rei de santos, adjacências e de todo o litoral. Santista, vou falar litoral deste meu Brasil, baroninho, mas por que não? Também, o rei das luzes de Las Vegas, como diria o nosso outro menino, Fábio Oliveira, mas é primeiro ele, Cleiton Lúcio. Seja muito bem-vindo ao Insider Cash. Obrigado, Mário, por ter participado desse episódio aqui com a gente. Acho que vai ser um bate-papo muito legal e muito educativo para a gente que não tem tanta interação, infelizmente, com esse mundo. E a gente também tem aqui o Fábio Oliveira, o menino de osso, um menino que, há poucos minutos atrás, estava sendo importunado pelo interfone, porque deve ter chegado umas paçoquinhas lá e ele não queria falar, né? Ele não me conhece, ele está comendo um dog. Chegou o dog aqui no Delivery, gente. O porteiro aqui estava avisando, chegou o dogão aqui. Osasco é a terra do cachorro-quente. Eu convido você que nunca pensou em vir para Osasco para experimentar o dogão de osso. Tem diversas versões do sushi dog, com aquela alga marinha do sushi, até o dogão no prato, com tudo que você possa imaginar. Poxa, vamos entrar aqui no foco do InsiderCast. A gente está ligando aqui as turbinas dessa nave-mãe. E, poxa, que honra ter você aqui, Mari, com a gente, nesse episódio super especial. Mas a gente quer botar também o dedo na ferida. A gente quer entender um pouco o cenário desse mercado referente ao PCD no Brasil. A gente sabe que as empresas, muitas vezes, divulgam as cotas. A gente tem essa lei que a Bá falou no início do episódio. Mas, quando se refere à lei de cotas, o cenário brasileiro é bastante desafiador. Ao desemprego, que a gente comentou, de 25% da população. E, pior que isso, a gente vê que faltam, realmente, ações afirmativas de inclusão de pessoas com deficiência nas empresas. Isso não é uma realidade. Talvez as grandes empresas como você trabalha tenham essas ações, mas não é a realidade da maioria das empresas. Qual é a sua percepção sobre esse tema, Mari? Seja bem-vinda ao InsiderCast. Obrigada, novamente. Já dei spoiler, né? Se vocês estariam com a gente no começo, já dei boas-vindas para vocês. Cara, esse tema dá para a gente fazer uma série aqui, só sobre essa pergunta. Então, sim, é uma realidade. A gente tem hoje cerca de 25% da população brasileira com algum tipo de deficiência. E esse percentual não se representa nas universidades. A gente tem um percentual muito menor dentro das universidades, ocupando as cadeiras universitárias e, consequentemente, ocupando as posições dentro das empresas. E quando a gente fala em inclusão, e aí, de novo, eu peço licença para a gente expandir um pouco desse pensamento de inclusão. Não estou falando só de pessoas com deficiência, mas quando a gente fala de inclusão, foi-se o tempo que a gente entendia que era atrair talentos e um segundo passo era respeitar as diferenças. Isso, hoje, é o básico. Esse é o beabá. Quando a gente olha para a inclusão, o iceberg é muito maior para debaixo do nível da água. Então, é muito necessário que as companhias consigam mapear onde é que elas têm essas posições. E será que nessas localidades a gente tem... É onde estão essas pessoas que estão sendo preparadas, ou em nível universitário, ou nível de ensino médio, enfim. A gente tem essa divisão, não é só simplesmente abrir as oportunidades, abrir as vagas e a gente não preenche porque a gente não tem candidatos. Será que a gente está olhando para as localidades corretas? Será que a gente está olhando para o mapeamento de vagas corretas? A gente tem algumas limitações legais. Fora elas, quem vai dizer se tem aptidão ou não para exercer aquela função é a pessoa. Então, eu tenho uma grande amiga, a doutora Dani Botchmann, que ela é uma médica, uma mulher tetraplégica, e ela fala, quem vai dizer se eu posso ou não ser uma boa médica, ou se eu posso ou não ocupar uma posição de médica do trabalho, sou eu. Então, eu digo mesmo, é evidente que aí, já puxando um pouquinho para o pessoal, não vou me candidatar a uma vaga de piloto de avião. Talvez não seja muito seguro nem para mim, nem para quem está junto na minha aeronave. Mas, quem pode dizer se eu posso ser uma excelente comunicadora, ou uma excelente especialista de inclusão e diversidade, ou uma líder, enfim, sou eu. Então, tem um pouco desse viés das empresas dizerem, olha, a gente não consegue preencher. Mas será que esse mapeamento, a coisa está sendo feita de forma estruturada? Fica aí um ponto de reflexão. Mari, falando em vieses, eu também queria te perguntar o seguinte, quais são os maiores tabus que as empresas imaginam em relação às pessoas PCDs? E esses tabus, eles se tornam realmente verdadeiras amarras na tomada de decisão da contratação dessa pessoa PCD? Para essa pergunta, eu vou precisar me colocar muito no meu sapato. Eu tenho 10 anos de Bayer e eu consigo te dizer com a ótica de quem está dentro dessa companhia, e que, felizmente, é uma companhia referência nesse assunto. A gente tem, historicamente, a pessoa com deficiência, a PCD, ela é considerada atualmente uma pessoa com potencial, mas a gente tem preconceitos em volta disso. E a gente precisa olhar para as questões históricas. Até muito pouco tempo atrás, a gente tinha um grande artista mineiro que era chamado de aleijadinho, né? E esse aleijadinho era com tom pejorativo. Então, há muitos e muitos anos atrás, era aceitável a prática de finalizar a vida de uma criança que nascesse com deficiência. Então, esse histórico, né? Essa bagagem histórica, ela a gente conduz, né? O que a gente precisa é estar disposto a se questionar. E, sim, ainda existe muito preconceito, ainda existe muito paradigma a ser quebrado, mas está mudando. E eu posso dizer com plena certeza, assim, dentro da organização em que eu estou, que, de novo, é onde eu consigo trazer a minha ótica, isso tem mudado e mudado, assim, de forma exponencial. A gente está na semana do Dia da Luta da Pessoa com Deficiência. Estamos gravando, né, nessa semana. Dia 21 de setembro é considerado o Dia da Luta da Pessoa com Deficiência. E estamos, inclusive, em campanha, e a gente tem uma assinatura de campanha dentro da companhia, que é o Além da Cota. O que é ser Além da Cota? Ser Além da Cota, eu sei que vamos falar desse tema, mas a cota é necessária, sim. Mas o que é ser Além da Cota? Eu sou uma profissional antes de ser uma cotista. Então, essa é a mentalidade que a gente tem trazido e a nossa grande ferramenta de mudança é a informação. Faz sentido? Faz super sentido. Mari, você acredita que a deficiência é uma característica que se soma a tudo isso que você trouxe aqui, né, falando do repertório da pessoa, das experiências, daquilo que ela acredita ser válido e possível para ela, né, como você mesmo disse, ou não. E como que uma empresa pode promover um ambiente ainda mais seguro para que a capacidade de cada PCD seja plenamente exercida, Mari? Cara, eu concordo em gênero, número e grau quando a gente fala que a deficiência é mais uma das minhas características. Então, eu sou uma mulher com deficiência, acabei não me empolgando aqui no começo com vocês e não fiz a minha autodescrição, né? Sou uma mulher de pele branca, cabelo claro, na altura dos ombros, estou vestindo rosa e azul. Já pedindo desculpas por não ter iniciado com a autodescrição. Mas eu acredito plenamente que a minha deficiência visual ela é parte do meu repertório. E a gente tem a tendência a olhar o que o outro não pode fazer, a limitação. Seja por ser uma pessoa com deficiência ou seja em qualquer outra condição, tá? Mas e se a gente se propuser a olhar com outras lentes, né? Se a gente se propuser a olhar o que essa pessoa pode fazer ao invés do que ela não pode. Então, o que a deficiência visual me trouxe de ganhos? Me trouxe a resiliência? Me trouxe, eventualmente, lidar com as situações desafiadoras com o maior jogo de cintura, né? Então, isso tudo compõe o meu perfil profissional, né? Então, fica aí o convite para que a gente passe a olhar para além da deficiência e da limitação. Mas para olhar o que essa pessoa individualmente pode contribuir, né? E você me fez uma segunda pergunta e eu vou te pedir para repetir porque eu falo muito. Claro, Mário. Opa, até engasguei aqui. Mas eu repito aqui sem problema nenhum. Eu queria saber de você como a empresa pode... Desculpa, gente. Eu queria saber como que a empresa pode promover um ambiente seguro para que a capacidade de cada PCD seja plenamente exercida, Mário. Isso é condição primordial, né? Para que a gente tenha um ambiente de segurança psicológica, a gente precisa se sentir pertencente. De novo, qualquer indivíduo, independente de ser uma pessoa com deficiência ou não. Então, promover o respeito, promover ações que tragam a cultura inclusiva à tona é papel da empresa. E a empresa... É engraçado a gente falar, né? A empresa parece que é uma entidade muito mitológica, muito distante, né? Quase inatingível. Mas a empresa somos nós que estamos dentro dela. Então, se eu, como uma pessoa com deficiência, eventualmente não respeitar a individualidade de um colega que é uma pessoa em situação de refúgio, por exemplo, eu não estou promovendo a cultura inclusiva. E cultura inclusiva, ela não atravessa só quem faz parte de um dos grupos subrepresentados, né? A cultura inclusiva, ela não quer dizer apenas, não diz respeito apenas a uma pessoa preta ou parda, né? De população negra, não diz respeito apenas a mulheres, a representantes do grupo LGBTQIA+, ou a pessoas com deficiência. A cultura inclusiva e segurança psicológica atravessa todos nós. Então, é esse momento em que a gente pode ser agente, expor nossas vulnerabilidades ao passo que a gente expõe as nossas potencialidades, é de suma importância para a gente conseguir, de fato, produzir e ser profissional, um profissional de forma plena. Mas você falou tudo a questão da interação entre as pessoas, o respeito mútuo, a empatia. Isso vai além de qualquer situação social, diferença geracional, raça, se a pessoa é PCD ou não. Vai muito além esse tipo de discussão, e você colocou muito bem um processo que a gente fala muito aqui no Insidercast, que é a questão da humanização no ambiente de trabalho. A gente está discutindo cada vez mais agora, durante a pandemia, essas relações, por conta desse problema da saúde mental, que afetou milhares de pessoas no mundo inteiro, e essa discussão nunca esteve tão atual quanto o que você trouxe aqui. Então, concordo com você que independe da situação, dos requisitos de cada pessoa. Agora a gente vai para uma parte aqui do Insidercast, que é uma parte bem interessante, que a gente vai querer saber um pouquinho mais sobre você. No começo do episódio, a gente descobriu que você tem três grandes paixões, pela moda, pela comunicação, e a terceira paixão, eu não lembro, mas... Pessoas, te ajudam. Pessoas, obrigado. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? E a gente tem uma pergunta, que chama Pergunta Coringa. A gente vai pedir para você escolher o número de 1 a 10, e a gente vai fazer uma pergunta randômica aqui no Insidercast. Top esse desafio? Opa! Tamo junto. Então, qual o número que você gostaria de escolher de 1 a 10? Vamos no 8. O número 8 é um número que é muito escolhido porque as pessoas consideram como número infinito. Muitas pessoas têm uma simbologia forte. O número 8 é o número que a gente queria explorar com você do animal de estimação. Ah! O quanto é importante para você a convivência com o animal de estimação, o quanto ele representa para a sua vida, e o quanto ele te auxilia no seu dia a dia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. Gente, eu tenho hoje... Eu sou mãe de pet, tá? Não sou evoluída a ponto de ser mãe de plantas, mas sou mãe de pet, e ser mãe de pet, única e exclusivamente, é realmente uma escolha. Não tenho hoje o Cão Guia, né? Que é um recurso utilizado por algumas pessoas com deficiência visual por várias questões. Uma delas é por espaço físico mesmo. Eu não gostaria de ter um animal num apartamento, enfim. Mas eu tenho dois pets pequenininhos. Um, inclusive, está aqui do meu ladinho, dormindo. E eu acho que a interação com o animal... E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, tá? Eu vou trazer exemplos de inclusão. O animal, ele não tem... Ele não tem os vieses que nós, seres humanos, temos. Eu costumo dizer, quando estou levando algumas palestras sobre inclusão, que preconceituosos todos somos. Somos seres humanos. Isso é inerente ao ser humano. E o animal não tem. Então, o animal, ele te inclui. Ele faz... Ele entende que você faz parte do universo dele. No caso, eu tenho dois cachorrinhos e eu faço parte da matilha deles. Eles me deram o privilégio de fazer parte da matilha deles. E eles me ensinam demais a respeito de inclusão, a respeito de respeito ao próximo também. Então, para mim, é essencial e é terapêutico. Para mim, é terapêutico. Não tenho o que discutir. Mário, estamos juntos, né? Como a gente falou nos bastidores, eu sou pai de um pug preto, gordinho, que durante a gravação aqui, eu fui lá embaixo buscar café, ele estava estatelado no sofá, dormindo. E você pode chegar, chacoalhar ele, que ele nem acorda. Ele olha assim para você e fala, deixa eu dormir, cara. Que é o nosso CEO, o Irineu. Então, a gente, aqui no Insta da Cat, a gente chama animais, assim, um pouquinho mais que as pessoas normais. Cara, eu falo isso. Eu falo, quanto mais a gente convive com... Existem seres humanos maravilhosos, mas existem seres humanos também que, não é só por Deus. Então, quanto mais a gente convive, a gente ama ainda mais os bichinhos. Sim. Só um minutinho. Tá bom. Peço licença. Desculpa aí se acordar, tá cara. Olha isso, olha ele. Esse é o Hugo Boss. Um pouco sonado, tá? Mas esse é o Hugo Boss. E eu também sou mamãe da Twig, que está dormindo um pouco mais distante. Olha, referência de moda nos pets de Dona Mara. Total. O Hugo Boss e Twig. A Twig é o modelo, o símbolo dos anos 60, ali. Exato. Tem muita coisa para Hermes. Olha aí, Pagalibeira. Temos um primo do Yoshi ali, ó. Que legal. Que lindo. Tá bom, cara. O Hugo Boss vai voltar a dormir, tá? Eu interrompo. Mari, continuando aqui agora com a pauta, né? Quais as dicas você daria para os profissionais PCDs que estão procurando uma oportunidade profissional? Gente, acho que a gente tem uma responsabilidade gigantesca de mudar a mentalidade. E a gente está numa era de mudanças, tá? Na verdade, desculpa, eu me expressei mal. A gente não está numa era de mudanças. A gente está numa mudança de era, né? E eu realmente acredito e espero que a era que vem vindo seja uma era muito mais inclusiva. Mas nós, e aí eu peço licença para falar com as pessoas com deficiência, nós pessoas com deficiência, a gente precisa ter uma postura muito bem definida, né? Eu costumo dizer que a gente não pode provocar a sensação de que somos vítimas, de forma nenhuma, tão pouco heróis, né? A gente está... A nossa luta é para que a gente tenha equidade de oportunidades, né? Então, assim como qualquer outro profissional que esteja concorrendo a uma posição, por exemplo, eu tenho que ter equidade de oportunidade com essa pessoa. A minha deficiência não pode ser um impeditivo. E quem vai dar o tom, né? E pode parecer até bastante agressivo isso que eu vou dizer, tá? Nós, pessoas com deficiência, temos que dar o tom. Acho que a partir de muito autoconhecimento, entender nossas limitações, mas também entender as nossas potencialidades, capacidades, é essencial, né? Então, esse processo é indiscutível, né? O profissional, quando ele se conhece e ele sabe, o profissional não, a pessoa, né? Quando ela sabe do que ela é capaz, ela não vai se deixar ser colocada abaixo do que ela merece. Então, eu acho que parte daí é o que está na nossa mão. E aí, enquanto profissional que também está no mercado trabalhando e construindo, né? Co-construindo esse ambiente inclusivo, a gente precisa de informação, como eu comentei ali atrás, né? Acho que a nossa maior ferramenta é informação. Trazer informação, trazer conteúdo que quebre paradigmas, que mostre que uma pessoa com deficiência não é um herói e não é uma vítima. Ela é um profissional, né? E fazendo um paralelo com as Paralimpíadas que aconteceram recentemente, para mim, todas aquelas pessoas são heróis e heroínas, não porque são pessoas com deficiência, mas porque qualquer atleta é, no meu ponto de vista. Então, a deficiência não pode ser um requisito de entrada, tampouco de saída ou de não entrada em qualquer companhia. Mari, falando em companhia, a gente soube aqui que todos os colaboradores do teu time na Baia são PCDs também, né? Exatamente. Eu queria saber de você o que que hoje você tem desenvolvido e que faz o coração pulsar, bater mais forte, aquilo que te dá mais orgulho junto do teu time. Cara, a gente falou de ações afirmativas no início da conversa, e o meu time é resultado de uma ação afirmativa. Então, rapidamente passando pelo conceito, a ação afirmativa é um projeto ou uma iniciativa intencional para que distâncias sociais sejam diminuídas. Então, o meu time, sim, é um time de 100% de pessoas com deficiência, e eu sempre repito esse mantra. Nós não somos diversos por sermos pessoas com deficiência e com deficiências diversas. Nós somos diversos porque a gente tem profissionais de 20 a 56 anos, eu tenho profissional que é recém-egresso do programa de Jovem Aprendiz, eu tenho psicólogo, eu tenho pedagoga, eu tenho profissionais de eventos, eu tenho contador, eu tenho profissionais de diferentes etnias, diferentes orientações sexuais. Isso me traz uma riqueza e um potencial inovador que é imensurável. Aliás, equívoco meu, é imensurável, sim, e a gente tem vários estudos que comprovam, inclusive estudos bem importantes da McKinsey que mostram o quanto a diversidade é promotora de inovação. Mas ter essas pessoas foi um desafio, e não foi um desafio por serem pessoas com deficiência, foi um desafio, era a minha primeira experiência em gestão, e a gente foi construindo um ambiente e que, confesso, que não foi planejado, gostaria até de dizer, não, foi super planejado, enfim, e o resultado hoje é esse, mas não foi planejado, ele foi, de fato, organicamente sendo construído, mas a gente tem um ambiente hoje de segurança psicológica, mais uma vez falando da tal segurança, que promove uma troca e um crescimento profissional que é fantástico, eu consigo ver a curva evolutiva de todos eles de uma forma, inclusive da minha, de uma forma muito significativa. A gente consegue, porque as pessoas estão ali inteiras, elas podem expor quais são os pontos de dificuldade, ao mesmo tempo que elas podem apoiar um colega, ao mesmo tempo que elas podem se mostrar como profissionais que têm capacidades e habilidades diferentes e complementares. Então, esse ambiente de segurança, e a gente começou, a gente precisou se reinventar N vezes, inclusive uma delas, a gente, o Universo, precisou, com o advento da pandemia, mas, recentemente, a gente tem, cada um desses grupos dos quais eu lidero, eles conseguiram abraçar projetos que nem eu imaginava inicialmente, eles tocam projetos de cultura com liderança da companhia, e é um orgulho, vocês não fazem ideia, eu sou coruja mesmo, eu babo mesmo, eu sou babona, meu coração explode de orgulho quando eu vejo o quanto cada um deles se sentiu seguro para ser quem é, com todas as suas características, e que conseguiu evoluir. Então, quando você me pergunta o que brilha meu olho, eu acho que eu não preciso dizer, acho que já deu para perceber que promover essa segurança e ser parte da promoção dessa segurança, porque ninguém promove nada sozinho, é o que brilha o olho de fato. Poxa, Amar, super legal, tudo que você falou, a gente sente a paixão de tudo quando você comenta desse time aí, ultradiverso, e o quanto está trazendo resultados para a empresa, mas muito mais do que isso, os laços que a gente constrói com essas pessoas, eu acho que o maior orgulho de um gestor é quando o colaborador sai da empresa e depois o gestor é lembrado, quer dizer que o gestor fez um bom trabalho, não só como profissional, mas também como pessoa. Então, gestores que conseguem atingir esse status podem ter certeza que fizeram um excelente trabalho e principalmente foram humanos com esses colaboradores. e a gente é isso, né? Desculpa. Não, pode falar, pode falar. A gente é isso, né? A gente... E já está... Já é até clichê dizer que a situação de pandemia, a quarentena, enfim, acelerou esse processo, mas é real, né? A gente é um ser único, né? Inclusive, fica aí uma sugestão, né? Quem precisa colocar as suas características, as suas individualidades dentro de um pacotinho e deixar no cantinho, para fora da catraca da empresa quando entre, talvez seja a hora de repensar, porque a gente precisa ser único, a gente não está inteiro, né? Quando a gente não se sente confortável para ser quem somos. Então, é isso, assim. Não dá para ser uma pessoa dentro da companhia e outra fora, e tampouco olhar para o colaborador como um profissional que tem todo um lastro de vivência, uma pessoa. Não dá para desassociar, né? O lado profissional do pessoal. A gente até falou num episódio anterior a esse, com o CMO do Get Ninjas, com o tema o que está por trás do seu currículo, o que as pessoas não colocam no currículo, mas que acaba moldando tanto a sua vida pessoal e profissional. E causou muitas reflexões para a gente. Tudo o que você falou vai muito de encontro com o episódio anterior, até convido o Insider para acompanhar o episódio anterior que a gente falou com o Bruno Morano, CMO do Get Ninjas. Mas, agora a gente tem uma pergunta que é a pergunta que a gente costuma explorar, a questão dos desafios pessoais e profissionais. Você já falou de alguns aqui da sua carreira, da sua vida, mas a gente costuma só acompanhar das pessoas bem-sucedidas como você. Você está numa multinacional, que é a Bayer, uma multinacional alemã. Muita gente queria estar no seu lugar, é uma super empresa e muita gente se espelha em profissionais como você, profissionais que chegaram a um cargo importante dentro de uma companhia multinacional, mas as pessoas muitas vezes não sabem por onde começar. e muitas vezes a gente aprende na nossa trajetória de vida, na nossa jornada, com os erros e a gente consegue os acertos. Então, por isso que a gente queria se inspirar um pouquinho mais com a sua história, saber quais foram os seus principais desafios durante a sua jornada profissional. Se você puder contar um pouquinho para a gente, vai ser ótimo. Nossa, são muitos mesmo, tem bastante tempo de bagagem aí e eu acho que de uma forma mais abrangente, acho que os maiores desafios profissionais são aqueles que provocam mudança. E talvez o mais recente e o mais significativo de todos eles foi assumir e aceitar um convite para assumir uma liderança, uma liderança pequena de um grupo pequeno, são 12 pessoas, mas que para mim parecia muito distante. E aí, você pode me perguntar, e como você se capacitou para isso ou qual foi a virada de chave? É evidente que me capacitei estudando, enfim, enriquecendo as habilidades, mas o processo de autoconhecimento que gera autoconfiança foi essencial. Então, não sei nem se sou digna de deixar dicas, mas quando você fala de que os nossos erros e acertos também podem gerar alguns insights para quem está nos ouvindo e nos assistindo, acho que essa é uma sugestão. O processo de autoconhecimento ele é, eu considero ele primordial e essencial para qualquer sucesso na vida. e aí vida a gente entende todas as vertentes dela. Mas já teve muito perrengue também, tá? E perrengues engraçados que hoje eu dou risada, mas perrengues que foram desafiadores para caramba. Então, logo que eu entrei na companhia, na Bayer, toquei um projeto que foi, e aí, ainda no time de comunicação, mas era uma migração de plataforma de intranet que pode parecer uma coisa simples, mas a gente estava ali na época sem uma liderança direta, então, entrei como analista júnior fazendo essa condução, articulando colegas do Brasil, Canadá, Alemanha, e aí eu descobri que o maior desafio não era o trabalho em si, o maior desafio era compreender o aspecto cultural e acho que esse desafio foi muito emblemático para mim, porque eu consegui entender ali que o que talvez eu tivesse que me desenvolver não seria num requisito técnico, era num requisito que a gente chama hoje de soft skills, de habilidades comportamentais, emocionais, era entender as diferentes culturas para conseguir entender e orquestrar todo mundo para que o projeto saísse. esse foi um perrengue gostoso de passar, um perrengue de um ano, mas que me deixou muitos ensinamentos a respeito de cultura, de como a gente precisa olhar para o indivíduo e olhar para a cultura em que ele está inserido. Acho que esse foi um exemplo, eu tenho vários exemplos, tem exemplos até que não dá para contar aqui ao vivo, mas perrengues divertidos, dificuldades tanto com gestão, dificuldades com pessoas, mas acho que as que mais ensinam de fato são aquelas que a gente entende o comportamento, entende o outro como um indivíduo e não só como um robozinho. Poxa Mari, hoje infelizmente eu sou o portador de más notícias e a má notícia é que o episódio está chegando ao fim, mas antes eu até queria convidar os meus amigos aqui de mesa para aparecer um pouquinho aqui porque realmente esse é um daqueles episódios que a gente fala que pena que chegou. Gente, eu falo muito, eu falo muito, a minha, minha inspiradora líder que eu não digo que eu tenho uma chefe hoje eu tenho a felicidade de dizer que eu tenho uma grande líder ela fala que eu sou cria de comunicação e sou geminiana então eu falo para caramba. Fala um quadrado. Está em casa, mas aqui você está em casa pode falar à vontade Mari. Quando quiser, o microfone está à sua disposição e sempre aberto deixa eu puxar o palco aqui também o palco é seu. Ele vai fazer um coro com a gente um, dois, três e... Ah, acabou! Mas Mari, antes de terminar o episódio eu gostaria que você deixasse o seu recado final e as suas redes sociais para os insiders poderem entrar em contato com você. Bom, gente, gostaria de deixar vários recados, mas vou voltar no mantra que eu citei ali atrás e que... E aí, peço licença, vou falar especificamente com pessoas com deficiência. a gente começa a mudança. Então, enquanto a gente tiver uma mentalidade pouco inclusiva e pouco pertencente, a gente está se auto boicotando, se boicotando e auto sabotando. Desculpa, enrolei o termo. Mas isso é importante. Acho que a gente precisa se posicionar, se reconhecer como profissional e, de fato, a gente não precisa ser militante, mas a gente precisa brigar pela mudança. Então, vejo muito o que está na nossa mão. Como uma pessoa com deficiência, eu tenho plena certeza disso. E minhas redes sociais, LinkedIn, Marília Tocalino, Instagram, ma__tocalino, embora... LinkedIn está Marília Tocalino só por um deslize, porque eu falo que Marília é minha mãe brava e o oficial de justiça. mas o Instagram está mais pessoal, eu compartilho algumas histórias, alguns perrengues pessoais e que também me ensinam bastante. E quero agradecer o super convite, adorei, adorei o alto astral de vocês, foi uma delícia. Obrigada, Bap, por todo o carinho e toda a gentileza. Poxa, Marília, muito obrigado por poder compartilhar um pouco da sua história com a gente, foi muito legal esse bate-papo. Muito obrigado, Bárbara, muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Insiders. Eu acho que o insight que eu tive aqui é o seguinte, a gente está começando a viver numa era extremamente única, onde a diversidade e a inclusão realmente estão sendo levadas a sério. E sério, assim, no sentido de que realmente as pessoas estão começando a se conscientizar que, peraí, o mundo diverso e incluso ele é um mundo muito mais positivo, não é uma questão de, entre aspas, bem entre aspas, eu estou fazendo até sinal assim, bem entre aspas mesmo, de caridade ou de ser legal ou de ser bonzinho. Não, o mundo diverso e incluso ele traz infinitos benefícios, como a gente já vem mostrando nos episódios do Insidercast, tanto para as empresas, porque as empresas acabam se tornando mais resilientes, mais antifrágeis e também mais lucrativas, quanto para a expansão de ideias e novas ideias são criadas no mundo mais diverso e inclusivo. Então, a gente tem que também começar a entender o seguinte, que as pessoas têm características únicas. então, quando a gente fala de PCD, a gente não tem que ver de novo, bem entre aspas, as limitações delas, a gente tem que ver essas características que elas têm como características únicas e respeitar essas características também, porque essas pessoas têm muito a contribuir com a nossa sociedade. Então, não é uma questãozinha de caridade, de bondade, não. Todas as pessoas têm o seu lugar, todas as pessoas merecem o seu lugar e todas as pessoas estão aqui para contribuir, para que a sociedade seja um lugar muito melhor. E a Mari é um exemplo disso. Então, muito obrigado, Mari, novamente, por compartilhar o seu tempo com a gente. E, Sábios, muito obrigado. E, Fábio, é com você. Obrigado, Clayton. Muito legal tudo o que você falou. E eu anotei aqui uma parte da Mar, que ela falou o seguinte, que a deficiência é uma característica que se soma ao repertório da pessoa. Isso marcou muito nesse episódio. a gente cada vez mais traz esse panorama de quanto a gente é diverso, como todo mundo. A gente está enfalado, não só a diversidade de PCD, a diversidade de mulheres em cargos de liderança, como a Mar conseguiu atingir. Acho que isso a gente precisa destacar também nesse episódio. Então, a Mar é uma pessoa que foge à regra. Ela conseguiu transpor caminhos que muitas pessoas não conseguiram transpor. Cargos de liderança, ela é uma PCD, atingiu um cargo importante numa multinacional. A gente se inspira muito em histórias como essa e a gente vê que o próprio pensamento dela é um pensamento de crescimento, é um pensamento que ela se prepara, ela se preparou para atingir o lugar que ela queria chegar. Ela não ficou presa a uma mentalidade fixa que a gente tem falado aqui no Insidercast. Então, realmente, isso é o que difere os profissionais que conseguem atingir o sucesso nas suas carreiras. E eu também achei muito interessante a parte que ela falou dos animais, do cachorrinho. Realmente, a gente, como seres humanos, a gente tem viéses preconceituosos, todos os seres humanos. Então, a gente tem que cada vez mais tentar diminuir esse gap também que isso acaba também jogando contra a gente. E o cachorrinho está sempre lá balançando o rabo para a gente, gostando de toda a interação que a gente tem com ele, independente da nossa condição. Até um dia se a gente chegar triste, o cachorrinho está lá para receber a gente. bom, foi muito legal participar desse papo, Má. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Insiders, e obrigado, Bah Rodrigues, por estar com a gente hoje aqui nesse Insidercast. Obrigada, Fá. Obrigada, Cleiton. Má, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje com a gente, trazendo a tua história. me identifico também com essa questão de Marília, Bárbara, a mãe ali dando bronca, oficial de justiça na porta, super me identifico também, Má, por isso, não só por isso também, mas me identifico muito contigo na tua resiliência, na tua vontade, no teu querer. E eu acho que, para mim, o que ficou muito claro desse papo que a gente teve hoje contigo é aquela antiga frase que diz que se você quer uma mudança no mundo, comece essa mudança dentro de você, né? Seja você a mudança que você quer no mundo. E você mostra muito isso na tua história e com o teu time. Então, se a gente quer um mundo mais igual, mais diverso, a gente tem que perceber as possibilidades e a amplitude de potenciais que as pessoas têm. Como o Fahel lembrou da tua frase aqui, é uma característica sua. Assim como gostar de moda ou gostar de comunicação ou gostar de pessoas, você ser deficiente visual, né? Não é uma... Não é um demérito e não é uma qualidade, vamos dizer assim. É algo que pertence a você. Então, você falou tanto de pessoas que não tem como eu não falar a frase que eu sempre repito aqui, de que no final do dia são pessoas lidando com pessoas. E quando a gente pensa em deficiências, em limitações, todos nós temos. Alguns físicas, outras intelectuais, outras em outros aspectos, mas todo mundo tem algum tipo de limitação e tem algo a aprender. Então, eu acho que a gente tem que sempre buscar evoluir e crescer. Má, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Insiders, obrigada por mais um episódio. E se você gostou do nosso conteúdo, se curtiu a gente, siga a gente lá nas redes sociais, arroba InsiderCast, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram. E se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, manda pra gente no Insider... contato, arroba insidercom.com. A gente se encontra no próximo InsiderCast. Até lá!